Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração a alegria de chegar E rever a terra em que eu nasci E correr como em criança Nos erdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar É esse instante que eu vivo a esperar Sempre a sonhar na mais triste solidão E no meu sonho eu consigo transformar O frio piso do meu quarto Nos verdes campos do lugar E reviver os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar E reviver os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar E reviver os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar E reviver os momentos de alegria E reviver os momentos de alegria E reviver os momentos de alegria Beijo minha gente Foi muito bom estar com vocês garoto Boa rapaziada Tô pesado hein Um abraço minha gente Muito bom Obrigado Obrigado digo eu garoto Obrigado digo eu garoto